E aí, rapaziada, vocês viram essa menina que eu deixei cantando aí? Ela está ficando bastante famosa logo após ter o seu vídeo aí compartilhado por Thierry e por diversos cantores. Eu vou falar tudo isso pra vocês logo após a vinheta aqui. E quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, antes mesmo de eu mostrar o assunto aqui pra vocês, eu gostaria de falar pra vocês, se tiver aparecendo muito barulho aí é porque agora quando estou gravando um vídeo em pleno sabadão, tem vários carros de som passando na rua, então possa ser que a qualidade do áudio não saia excelente aí do jeito que eu bem queria. Pois é, gente, antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de deixar aqui uma salma de palma para Thierry e dizer que esse cara, Thierry, é um cara e merece muito sucesso, cara. Pelo que ele faz, a humildade dele é incrível. Nós precisamos mais de Thierry hoje no nosso Arrocha. Recentemente, eu trouxe aqui no canal, vocês que acompanham o meu canal aqui, viu que Thierry foi lá e compartilhou um vídeo de um predeiro e ele ficou bastante conhecido, até participou da live de Thierry e de Pablo. E esse predeiro aí, breve, breve, está vindo aí a live dele aqui também no YouTube. E hoje aconteceu uma coisa muito excelente. Vocês falam que raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E sim, cai. Thierry compartilhou um vídeo de uma menina cantando a música dela. Uma menina, por sinal, muito humilde. Ela estava cantando na roça e Thierry compartilhou. E essa menina está sendo bastante famosa. Vários cantores também já estão compartilhando o vídeo dela. E eu resolvi mostrar aqui, eu estou aqui no perfil dela. Olha, quando eu fui ver esse vídeo dela de manhã, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo pela manhã, ela estava com um pouco menos ali de 10 mil seguidores. Agora, ela já está, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, com 28 mil seguidores. O nome dela é Angela Nayara. Eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês também ir lá e seguir ela. Ela é da cidade de Laje, lá na Bahia. E ela postou esse vídeo aí na lavoura, cantando. E automaticamente, várias pessoas começaram a comentar. E Thierry foi lá e postou lá no feed dele. Eu vou deixar o vídeo dela aqui, cantando para vocês verem. Vamos lá. Oi, gente. Para quem não quer esse cinzal, né? Isso aqui tudo é cinzal. Cinzal que a gente tem que cortar de faca. De faca e facão. E tem que cortar o bico, porque senão o bico pode curar o olho da gente. É, eu mesmo não tenho vergonha de mostrar a minha origem, não. Meu trabalho, porque eu trabalho no cinzal. E eu não corto muito, mas aqui meus primos tudo aqui. Minha mãe, minha tia, meu tio aqui. Tudo em trabalho aqui. Para a gente sobreviver. Trabalho no sol quente e quente. Tem dia que hoje mesmo está um dia assim, querendo chover. E a gente não liga, não. A gente continua trabalhando. Pois é, rapaziada. Para vocês verem, né? Ela canta demais, cara. Demais, demais, demais. Ela também deixou um vídeo agradecendo as pessoas que compartilharam. Falando do momento em que ela está nesse exato momento. Como as pessoas estão mandando várias mensagens, eu acredito, para ela. Mas antes, eu vou ler aqui o texto que Thierry deixou lá nas suas redes sociais. Mas, precisamente, no Instagram. E Thierry, lá no seu perfil oficial no Instagram, ele falou assim. Que talento, gente. Que Deus te abençoe, Flo. Papai do céu irá te honrar. Veja o que a desigualdade faz. Por necessidade, ela está numa lavoura para ajudar a família a pôr comida em casa e cheia de bom ânimo. Sem reclamar. Não a conheço, mas confio, meu anjo. Eu ainda vou te ver brilhar. Thierry ainda foi poeta quando ele falou isso. Ainda falou assim. Conte comigo, uma moda minha você já tem. Nossa, velho. Velho, isso é demais, cara. A menina ainda... Vou deixar o vídeo dela aqui, ela falando. Ela ainda falou que ela era muito fã de Thierry. E como vocês viram, ela era a mesma que a música que viralizou foi ela cantando a música de Thierry. E quando ela vê Thierry postando a música dela lá no seu perfil e deixando uma mensagem como essa. Nossa, isso é gratificante. E não tem dinheiro que pague uma mensagem dessa que Thierry falou. Não só com uma mensagem, mas você ter um vídeo seu compartilhado lá no feed de Thierry. Nossa, mano. Isso é demais, é demais. Eu mesmo só desejo a ela aqui muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Que Deus abençoe grandemente a vida dela. Como já está abençoando. Porque ela com certeza não esperava que a vida dela ia mudar assim tão repetidamente assim, cara. Rapidinho. Desde pouco. Menos de 24 horas. Ela ficou bastante conhecida. Agora eu vou deixar um vídeo dela aqui agradecendo as pessoas. Vamos lá. Gente, eu queria agradecer a todos vocês que curtiram e compartilharam meu vídeo. E dizer que eu estou muito feliz porque vocês mudaram a minha vida de um dia para o outro. Porque eu tinha poucos seguidores no Instagram. E tinha pouco conhecimento. E agora, graças a vocês, eu estou super conhecida. E eu estou muito feliz porque eu sou muito fã do Thierry. Eu vi que ele compartilhou meu vídeo. E outros famosos. E obrigada, gente. Todos vocês aí que me apoiaram. Que o Senhor abençoe todos vocês. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ela é bastante simples. E aí, com certeza, cara. Com certeza mesmo. De verdade. Vocês vão ver essa menina brilhando, brilhando, brilhando muito. Porque as pessoas estão gostando muito dela. Não. As pessoas em geral mesmo. Eu mesmo, particularmente. Que timbre de voz é esse, velho? Que timbre de voz mesmo. Lembrando a todos vocês, hein. Que o nome dela é Angela Nayara. Eu vou deixar o Instagram dela na descrição. Também vou deixar aqui. Eu quero ver todo mundo seguindo a ela lá. Deixando uma mensagem bastante positiva. Porque essa menina merece muito, 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 muito. Angela, muito sucesso para você. Que Deus possa te abençoar grandemente. E bom, gente. O vídeo está ficando por aqui. Foi só mostrando essa notícia para vocês aí. Uma notícia muito boa. Em plena essa pandemia de várias notícias ruins. Graças a Deus surgiu essa notícia muito top aí para nós que estamos postando no canal. E agradecer também a Thierry.